Tá certo, vamos ouvir então. Obrigado pela participação, fique ligado, volta amanhã no mesmo horário. Boa noite pra você, mais um pouquinho do Evandro Benê. Vamos lá. Eteovina, minha linda. Vai, Lewandrovski. Acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Você dê toda a roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar, vai. Quebra a guarda-roupa, televisão, eu vou comprar tudo novo pra você, tá? Papai vai te dar um guarda-roupa novinho, você vai ficar uma rainha. Eu quero ver, eu fico prometendo. Vem comigo, mulher. Eteovina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar num grande hotel. E vou comprar o nome não sei onde, de Marquês Evandro de Visconde. Um professor de francês, mon amour. Eu vou mudar seu nome pra madame pompador. Até que enfim, agora sou feliz. Vou viajar a Europa toda até Paris. E nossos filhos, ah, que inferno. Eu vou pô-los no colégio interno. Me telefone pro mané do armazém. Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, dependente, Eteovina me chamou. Está na hora do mais quente. Mas de repente, de repente, mente, Eteovina me acordou. Acorda, Evandro Visc, tá na hora de acordar, menino. Deixa eu dormir mais um pouco. Não, estudar violão, estudar música é importante, viu? Olha o saco essa mulher, viu? Olha a coisa que os professores têm que valorizar eles. Olha o dia deles hoje, viu? Chega, mulher. Foi um sonho, minha gente.